E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak. Então, vou dar uma testada nesse jogo. Vamos ver se esse jogo é bom ou não. A Capsule Cryo está instalada. Cuidado quando saindo da Capsule, para se acomodar para qualquer polo gravimétrico que muda aqui na estaciona. Bom dia, os níveis de oxigenação estão baixando. O Escaipod está armado para o lançamento. Um gráfico até que é interessante. Cabide. O Escaipod foi detectado. Estão atingindo os sistemas no vivo, preparando para abrir o fogo no objetivo. As ordens estão sendo suspensadas. O Survivor está sendo recuperado. Eu gosto desses tipos de jogos assim, de ficção científica. Será que é multiplayer, cara? Como é que joga, cara? Como é que joga, cara? Como é que joga, cara? O Escaipod está aqui. Isso não é. O que é isso? F They have reinforcements Ae Ai Ai Oh Ok I think he is faster Oh yeah Oh Enemy forces What What The enemy Go Target Down Target Target I 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 Oh I 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 Não estou entendendo nada Mano, eu soltei um Um especial que tipo Matou o robô Rapidinho Bem estilo anime Bem do estilo que eu gosto Eu não sabia que personagem era feminino Você não teria colocado o Kabichi Não teria colocado Não teria colocado o Dua sister mas que o oi ela parece aquela Fight, eu não quero fight. Eu quero upar. Ela tá parecendo aquela menina lá do One Punch Man. Mas aqui, não o cabelo verde, mas o cabelo vermelho. Não, não o cabelo vermelho. Ok, ok. É? Mano, não dá pra clicar nada, cara Gostei do gráfico, cara Mas ela parece aquele estilo aí, Millie, lá do ReZero Vamos lá Eu jogo cinco Como é que eles encontram isso tão rápido? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enemies. Tô começando a pegar o jeito desse jogo. Nessa! Estou pronto! Engage! Chil des a área! Não, Boss, não era para usar! Tô prestado! Não, Boss. Não era para usar! Tô prestado! Tô prestado! Tô prestado! Tô prestado! Objective complete. Awaiting orders. Recovered supplies. Oh, boss. Recovered supplies. Engage. Building area. Yes, sir. Aye. Levy up. Objective complete. Awaiting orders. Oh, levy up. Levy up. Aye. We need to keep moving. Emilia? Deve ter colocado Emilia. Eu quero mudar de nome. Ok. 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 Qual que eu coloco, gente? Ela parece muito boa com a... Vou colocar o nome da Aikidna. Yeah! Mudei o nome pra Aikidna. Parece muito a Aikidna do ReZero. Vamos lá, o que que dá pra... upar aqui. Mais uma jogabilidade, gente. Tô começando a pegar jeito. Tem... tem que ir lá. Tem que ir lá. Oh... Aikidna. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Shall we do an encore? Take a bow and exit stage right. Already reloading. Take a bow and exit stage right. 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 O nome dela é Life? Conta os dois. Sei lá. Ai, bai, shhh. Mantenha a formação. Stop. Hold your position. Objective complete. Awaiting orders. Since you asked nicely. Useless. Suppressive fire. Fully loaded. Fully loaded. We'll have to jump down. You'd think they would at least try to not have it look like a trap. Dear me. I wonder what little surprises they've left for us. O que faz pra ver o hit point? Ainda não consegui ver onde que é o hit point dela. O que faz pra ver o hit point? O que faz pra ver o hit point? Não dá pra ir? Ah, bosta. Mano. Tem que pular isso aqui, cara. Mano. 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 Objective complete. Awaiting orders. Mano. Fully loaded. Não, 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 não. Fully loaded. I have Austin. Engage, seal the area. 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 Already reloading. Take a bow and exit stage right. As if I need money. Objective complete. Big surprise. No, 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 no. No, no, no. As if I need money. Already reloading. Don't you dare look away. Don't you dare look away. As if I need money. As if I need money. 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 Pronto Take a bow and exit stage 1. Take a bow and exit stage 2. Take a bow and exit stage 1. Take a bow and exit stage 2. 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 Depois que eu comecei a jogar esse jogo, acho que eu não vou mais jogar War Hobbits não. O que é Eco? Ah, Eco é esse aqui, beleza. Última jogabilidade. Minha história. Minha história. Vou terminar o capítulo 1. Ela parece alguma personagem que eu não estou lembrando. Aquela Beatriz do ReZero. É isso aí. Tá bloqueado. Vou fazer a história principal. Eu só vou jogar isso aqui. Ah não bosta. Esqueci de adicionar a terceira personagem. Ah, mano. Oh, bosta. É isso aí. Não dá para olhar. Se a inteligência é certo, a rocket deve estar em algum lugar aqui. Esses Coyotes? Eles têm gostado de sangue agora. Vamos lá. 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 Come here! Oh! O show deve continuar! Temos extras no set. E aí Take a bow e exit a stage right Objective complete A big surprise As se eu precisava de dinheiro Nice Shall we do an encore? She stoops to conquer Fenny, we're still going to have to recover it Already reloading Take a bow And exit stage right Acabou? Que easy, cara And cut I'm sure you'll enjoy watching the playback Desk Oh yeah Operative Different weapon Change Confirm Upgrade Okay Ainda preciso entender esse negócio Que que é isso? Claim Curucos, velho Que que é isso? Que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Interessante Nossa, ela tá Ficou legal Eu prefiro esse aqui Esse aqui é mais sexy Mas vamos entender esse aqui Vai Interessante Interessante Que mais? Miteness Não sei se pra que serve Mas esse Beleza Ó, tem muito No começo é sempre assim Né? Os caras dão um monte de De item Grátis Aí depois fica Uma mixaria Cara, esse aqui é tipo Estrela Blade Disturbe, que que é isso? O que é isso? E aí, temos Minha história Não tenho que entender mais nada, mas... Aê! Agora eu vou testar com ela. Aê! 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 O que você pensa sobre essas coisas? Quem precisa isso o mais? Nossa! Oh, mano. Você poderia correr quando você nos viu? Estar morto assim? Irracional. Oh, interessante. Como os meus modelos previssem. Quem ela parece? Ela parece... Ah, esqueci o nome. Parece aquela menina lá do... Evangelion. Aquela piloto sem graça. Nossa, eu preciso dormir, cara. Essa vai ser, eu juro. Isso pode ser perigoso. Excelente. Venha para mim. O agitante tem suficiente para ele. Oh, é o sniper, cara. Desculpa. É verdade. Não seria certo para mim, Deixar ele. Estou certeza que você entende. Um... 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 Agora, vamos ao clean-up duty Sniper Não precisa. Eu gosto de que isso se torna. Espera um minuto. Tudo bem. Tá bom? Big smile. Pretend it doesn't hurt. All right. Ah, car, presto dormi. Shopee. Just get what we need. Vem, tipo... Personagens de anime, cara. Gostei desse jogo, cara. Gostei. A reason to fight? Sure. Ah, eu quero essa. Essa aqui tá bem melhor. Hehehe. Minha história. Deployed. Beleza. Agora eu tenho três personagens. Better start. It's showtime. Objective complete. A big surprise. Already reloading. I've lost them. Finally. Uh. Nice. Shall we do an encore? Already reloading. As if I need money. Already reloading. And I'm going to go. Hey. I'm going to go. Yeah. The show must go on. Finalmente, o que é? Don't you dare look away! Temos extras no set. A câmera está na nossa star. Como se eu precisava de dinheiro. Objetivo complete. Um grande surpresa. Como? Cara, eu quero jogar aquele Stellar Blade. Estou juntando dinheiro para comprar meu PS5, então... Aguarda! Beleza! É isso, gente. Eu vou dar uma finalizada na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Para estar por dentro de próximas gameplay. Valeu!